Primeiramente, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu sou o Gabriel, como o Kleber comentou. Eu sou implementador de software na CRM7. Eu faço parte de uma equipe que é voltada à implementação de sistema financeiro nas empresas. Então, junto a mim, a equipe é formada por um analista, um implementador, que no caso seria eu, e dois desenvolvedores. O nosso foco é sempre automatizar e agilizar e, principalmente, facilitar a vida financeira das empresas. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a automatização de processos financeiros. Então, nós vamos abordar um pouco da parte conceitual, mas também com muito enfoque na prática, de como agilizar e assegurar essa gestão financeira na organização. Então, antes de a gente partir para detalhes da gestão financeira, vamos falar de modo geral. porque a gente não pode simplesmente entrar em um processo e falar dele sem a gente abordar a parte conceitual e entender realmente a importância da gestão financeira em uma organização. Então, vale ressaltar de início que a gestão financeira é um assunto extremamente importante, porque ela simplesmente é responsável por gerenciar todos os recursos da organização. Então, por exemplo, uma boa gestão, ela possibilita a redução de gastos necessários, uma correta destinação dos recursos, e isso impacta fortemente nos resultados da organização, tanto financeiros como operacionais também, e isso resulta em uma boa competitividade na empresa. Mas acontece que, em muitos dos casos, esse tema passa um pouco despercebido entre as empresas. Segundo dados do SEBRAE, quase 50% dos pequenos empresários brasileiros, eles não sabem se tem lucro ou prejuízo, e isso deveria ser o tema mais básico a gente abordar. E o que isso mostra? Mostra que grande parte, 50%, a gente está falando de metade dos pequenos empresários. Não sabem gerir e não tem nenhum controle da empresa. Então, como é que eu vou saber onde investir, quando investir, se eu não realizo esse controle e tenho uma base organizada para poder gerenciar tudo isso? Então, esses são os questionamentos que a gente deve fazer ao pensar em uma gestão financeira. Mas, trazendo agora para a nossa atualidade, hoje a gente vivencia um momento de crise política e econômica. Isso é mais um grande aspecto que implica na urgência e pertinência de que os empresários e gestores possuam uma base financeira estruturada. Porque só assim a gente pode capacitar a empresa a enfrentar dificuldades e imprevistos. Então, por exemplo, agora com a pandemia, 36% das empresas, segundo o IBGE, esses são dados do IBGE, tiveram quedas nos seus serviços, nas suas vendas. Então, pense que você junta aqueles 50% dos microempresários que não realizam um controle financeiro enérgico, junto a essa queda de vendas, nós temos uma grande bola de neve. Porque se não temos nenhum controle de prejuízos e lucros, e ainda temos a queda, isso com certeza leva à falência muitas empresas. Então, para que o negócio garanta a sua consistência e continuidade, é muito importante a gente investir em boas estratégias de gestão e organização. Uma vez que é por meio dessas ações de prevenção que nós mantemos a empresa preparada para possíveis imprevistos e dificuldades. Então, quando a gente fala em gestão financeira, a gente fala diretamente de planejamento. Então, quanto mais investimos e prevenimos de possíveis acontecimentos, menos gastos e prejuízos nós teremos. Isso é fato. Mas o questionamento que vem quando a gente pensa desse modo é como que eu posso fazer, como é que eu faço essa gestão financeira. Na verdade, essa resposta vai variar muito de acordo com a empresa. Mas a gente tem alguns quesitos que eles são patrões, eles devem ser seguidos pela maioria das empresas. Então, eu vou abordar três aqui, para que a gente já possa ter uma introdução e já possa partir para a ferramenta e visualizar eles na prática, que é o nosso enfoque hoje. Então, o primeiro deles é a elaboração de um planejamento, porque a gestão financeira de uma empresa, ela tem que ser baseada no planejamento, como eu falei. Então, no planejamento, o gestor vai definir quais são os objetivos, suas metas. Um bom exemplo desse objetivo é a redução dos custos operacionais do negócio. Esse planejamento, por sua vez, vai ser dividido entre algumas etapas. Que são o mapeamento dos gastos atuais, análise desses gastos, para a identificação de gastos necessários. E agora sim, nós teríamos a imposição de um objetivo. E quando a gente fala de imposição de um objetivo, nós falamos sobre a implementação de um orçamento. Porque, junto com o planejamento, a gente vai fazer esse orçamento, e ele aponta quais serão os recursos alocados no negócio. Porque o orçamento, ele é um elemento que permite a visualização do negócio como um todo. E garante para a gente a possibilidade de identificar quais são os setores ou atividades que são mais importantes, são mais lucrativas, que causam mais despesas na nossa empresa. Isso é muito importante manter o controle. Então, partindo da base que nós temos um planejamento, um orçamento, nós teremos ainda, por último, as ferramentas financeiras. Essas ferramentas financeiras, como a gente já conhece, são as ferramentas que possibilitam uma análise e possíveis tomadas de decisões, de acordo com a situação atual, visando sempre o crescimento da empresa. Então, uma boa gestão, ela sempre vai estar vinculada ao uso dessas ferramentas financeiras. Que a gente vai comentar ainda mais para frente, e também junto na plataforma, como é que essas ferramentas se apresentam. Então, um exemplo dessas ferramentas seria o fluxo de caixa, que é uma ferramenta muito útil, muito conhecida também, para o controle desses ciclos operacionais dentro da empresa. Então, a gente partindo do ponto que temos um planejamento, um orçamento e as ferramentas financeiras, a gente já pode tomar um início na gestão financeira mais organizada. Então, com essas três bases, a gente surge também muitos outros pontos. São relevantes, a gente vai visualizar também. Esse fluxo de caixa que eu comentei para vocês, a gestão ativa dos pagamentos e das cobranças da empresa, isso é muito importante para evitar as inadimplências por parte dos clientes e também a cobrança de muitos descuidos. A gente analisar os descuidos para não ocasionar em multas, por exemplo. Então, além disso, temos também o controle das notas fiscais, que a gente vai visualizar dentro do sistema também, a apuração e o controle periódico de todos os resultados da empresa por meio de relatórios que são muito úteis que a gente vai visualizar na plataforma e, por exemplo, se a empresa vende produtos, o controle de estoque acaba sendo muito útil também. Então, como a gente pode perceber, a gestão financeira é um processo muito complexo, conta com inúmeros subprocessos que devem ser combinados e aplicados de acordo com a necessidade de cada empresa e para entender qual a melhor forma de aplicar é super importante que o gestor, o responsável, conheça bem a sua empresa e mantenha os elementos sempre ativos que permitam colaborar um planejamento sempre alinhado às necessidades. Então, eu dei uma breve introdução para vocês agora da parte conceitual, nós falamos sobre a importância e o impacto da gestão financeira, mas quando a gente aborda desse modo nos dá uma impressão de que uma boa e efetiva gestão financeira passa a ser algo um pouco distante que não é o ideal. Mas é agora que a gente vai entrar na parte boa da nossa conversa. Então, para essa impressiva distância que nós temos a gente tem a nossa aliada que é a tecnologia. Mas quando eu falo em tecnologia eu não falo de planilha Excel nem nada do tipo. eu falo de realmente sistemas que são totalmente voltados à automatização financeira. Mas por que automatização? A automatização de processos permite que a gente integre todas as áreas da nossa empresa. Então, a gente integra a área de vendas com a área financeira, a área de estoque e isso evita ruídos e possíveis problemas que a gente encontra durante um processo operacional. Então, com o sistema a gente integra tudo isso e evita possíveis deslizes que possam acontecer por falhas humanas. Então, a gente automatizando assegura todo esse processo operacional garantindo sempre a melhor entrega para o cliente. Então, falando sobre sistema, o sistema que a gente vai abordar hoje é o Zobux que é o sistema que a gente trabalha. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente visualizar o Zobux e conseguir visualizar também cada parte dessa que a gente comentou dentro da plataforma. Eu acredito que vocês já estejam conseguindo ver minha tela. Eu vou alterar aqui para o Zobux. Zobux. Bom, esse aqui é o painel, mas antes de me aprofundar em cada parte dos Zobux, eu vou falar para vocês também de por que utilizar os Zobux, quais são as principais funcionalidades e o objetivo dele. O Zobux é uma ferramenta feita para o controle financeiro da empresa. Então, ele proporciona desde uma boa gestão de lucro, perda que a gente comentou também anteriormente, uma gestão de estoque e também, além disso tudo, possibilita um relacionamento com o cliente. Isso é um ponto muito importante que a gente vai ver mais para o final. E além de todos esses pontos, nós temos também a possibilidade de automatizar todo o processo financeiro, que como a gente viu, a automatização nos traz toda a empresa integrada e sempre convicta do que acontece. Então, esse aqui é o painel, então, se você vai entrar no Zobux, a primeira tela que você vai visualizar é essa. Então, a gente falou sobre pagamentos, a cobrança ativa de tudo que temos a fazer sobre os clientes. Então, logo de cara nós visualizamos aqui tudo que temos a receber dos clientes. Tudo que temos a pagar também para evitar multas, como eu falei. Então, a gente consegue visualizar o que é atual, se é pendente, o que é atrasado a receber, tanto para receber como a pagar. Logo de cara também temos o fluxo de caixa, então, a gente pode fazer filtros ainda nesse fluxo de caixa e como vocês podem ver, todos esses gráficos são gerados automaticamente. A minha única preocupação aqui é preencher o sistema, alimentar ele para que esses gráficos possam ser gerados e eu posso fazer a análise. Beleza? Então, ele mostra aqui mês a mês para mim o meu fluxo de caixa. Eu consigo realizar as mais diversas análises em cima desses gráficos. ele mostra também as minhas principais despesas, então eu consigo visualizar aqui em um gráfico de pizza para a gente quais são as porcentagens das despesas que eu mais tenho dentro da empresa e assim eu consigo visualizar também de possíveis outras despesas que eu posso retirar para destinar as que são mais pertinentes. Isso é só um exemplo. então saindo do painel que a gente vai voltar aqui mais tarde para entender como é que é alimentado vamos partir agora para os módulos que formam tudo isso porque isso aqui é justamente resultado de uma boa gestão e estruturação de dados. Então a gente vai ver agora passo a passo como que a gente faz essa estruturação para obter esses relatórios automaticamente. Então começando pela parte dos itens que serão nossos produtos mesmo então eu posso fazer o cadastro dos meus itens aqui com as mais diversas informações e variantes que eu posso ter aqui então isso aqui é totalmente customizado eu defino meus preços de venda compra isso tudo é gerado automaticamente nas minhas transações isso é muito importante como eu falei a automatização ela evita ruídos então quando a gente coloca dentro do sistema e leva as informações totalmente integradas a gente não tem nenhuma perca de informação e economiza muito tempo também para poder destinar em atividades mais pertinentes então eu vou cadastrar aqui os itens eu preencho aqui um item normalmente com todas as informações que eu tenho aqui aqui no caso eu tenho informações de tributo então é realizado o preenchimento eu posso salvar aqui eu não vou criar porque eu já tenho alguns itens que eu posso mostrar para vocês depois então além de cadastrar meus itens aqui eu posso gerenciar o meu controle de estoque isso como a gente falou se você trabalha com produtos é muito importante então no momento de venda eu vou ter informação de quantos itens eu tenho no estoque desse meu produto então eu vou saber gerenciar desde uma venda até uma ordem de compra que eu tenho que fazer para o meu fornecedor porque no momento da venda eu já estou visualizando que eu preciso comprar mais para vender mais então além disso nós temos aqui itens compostos que a gente chama que seriam aqueles combos por exemplo vamos utilizar um exemplo de uma empresa bem famosa o Burger King por exemplo ele vende um combo mas esse combo ele é dividido entre vários produtos que seja uma batata frita hambúrguer pão isso tudo a gente consegue configurar e no momento que a gente vende o combo nós retiramos do estoque o hambúrguer e a batata frita então partimos aqui para mais um processo de automatização quando nós classificamos nossos combos e a gestão de estoque totalmente integradas então saindo da parte de itens falando agora da parte financeira mesmo a gente tem o cadastro do nosso plano de contas isso é super importante porque a gente classificando o nosso plano de contas aqui a gente consegue categorizar todas as nossas transações dentro do sistema a partir desse plano de contas então eu posso registrar uma despesa em nome de alguma conta aqui do meu plano alguma venda alguma compra enfim tudo eu categorizo e categorizar é uma palavra que não pode fugir do nosso vocabulário categorizar é sempre muito importante para a gente medir onde mais gastamos onde mais ganhamos isso é super importante para realizar as análises também impor metas e objetivos para a empresa então aqui eu vou fazer o cadastro do meu plano de contas então saindo agora do plano de contas a gente tem a parte de vendas a parte de vendas engloba tanto meus clientes minhas estimativas que são meus orçamentos para o cliente engloba também a minha ordem de venda que seria aquele momento antes de faturamento então eu estou finalizando com o meu cliente acertando os termos antes de realizar o faturamento nós temos também os pagamentos recebidos peridiciosidade as recorrentes que a gente vai falar aqui as faturas periódicas e são muito importantes também para automatizar que é muito importante nesse caso então mostrando agora os clientes a gente vai fazer o cadastro deles isso aqui é importante afirmar é muito personalizável a gente coloca quantos campos a gente precisar aqui para fornecer uma maior base de dados para cada cliente e também ter mais informações na hora do faturamento também então eu realizando o cadastro desse cliente eu passo para as estimativas estimativas seria com orçamentos e a parte mais legal disso é que eu consigo criar uma estimativa com a minha base de clientes e produtos que eu falei anteriormente eu consigo associar aqui os produtos normalmente na minha estimativa e consigo enviar para aprovação do meu cliente então eu posso enviar um e-mail para ele e posso disponibilizar também um relacionamento que eu falei para vocês anteriormente o relacionamento a gente vai deixar por último para a gente visualizar tudo o que a gente abordar aqui na visão do cliente então eu consigo disponibilizar para ele uma base de consulta isso é bem legal então eu vou criar um orçamento aqui qualquer para a gente colocar uma taxa que seria o meu preço de venda e associar também um cliente então isso tudo já está configurado na minha base de clientes e produtos eu só realizo aqui o preenchimento de acordo com o que eu já tenho cadastrado com um visual que é bem amigável diferente de alguns sistemas mais antigos então a gente pode salvar como rascunho apenas ou só vai enviar já por e-mail para esse meu cliente no caso aqui eu vou só enviar já então eu vou assinar isso aqui porque eu posso configurar além disso tudo a parte de assinaturas para minha organização também então eu não vou enviar para o meu cliente sem uma assinatura legal minha então eu vou assinar e continuar aqui com a minha assinatura aqui tem um anexo desse pdf gerado automaticamente também dessa fatura então na visualização do cliente a gente vai ver isso também então eu vou enviar para ele que é o meu e-mail mesmo depois eu mostro para vocês como é que ele recebe isso então depois da estimativa nós temos a ordem de venda que seria aquele momento antes do faturamento realmente de acertos e aí sim o faturamento que é o nosso ponto máximo aqui do nosso processo que seria onde a gente faz emissão das notas emissão de boleto e disponibiliza isso tudo para o cliente em uma consulta então por exemplo se eu criei aqui uma estimativa eu tenho a opção de converter para uma fatura então tudo que eu coloquei aqui anteriormente vai ser levado para a minha fatura e eu não perco nenhum dado então eu automatizo todo um processo de orçamento até o faturamento não perco nenhum dado e ainda assim disponibilizo para o meu cliente visualizar tudo isso então a gente constrói toda uma base de dados relacionadas às nossas categorias produtos para gerar por exemplo quais produtos eu tenho mais resultados quais produtos eu menos tenho resultados então a gente consegue visualizar tudo isso na ferramenta de acordo com o que a gente preenche aqui então eu mandei para o meu cliente essa estimativa eu vou entrar aqui no meu e-mail que é onde eu vou receber essa estimativa para mostrar para vocês então ele recebe o e-mail bem bonitinho aqui eu vou clicar para visualizar aqui nós temos a nossa base de dados para o cliente então ele tem um portal que nós chamamos aqui então ele consegue visualizar a fatura consegue realizar o login aqui e acessar tudo que ele tem pendente ainda tanto de estimativas orçamentos até faturas pendentes que ele tem a pagar ainda e ainda assim realizar o pagamento por aqui tá então eu vou iniciar a sessão aqui como se eu fosse um cliente para mostrar para vocês como é que o cliente acessa esse portal só um momento aguardar enquanto carrega pronto olha aqui nesse caso esse cliente eu já cadastrei algumas faturas então eu deixei aqui para mostrar para vocês visualização do cliente quanto a faturas pendentes então de cara que ele entra no nosso portal ele visualiza o valor pendente que ele tem e ainda a opção de já pagar diretamente então vocês lembram que eu criei uma estimativa para esse cliente então eu tenho aqui aberto essa estimativa eu tenho automaticamente as opções de aceitar ou recusar na visualização do cliente então eu posso além disso fazer comentários visualizar isso aqui via pdf também consigo fazer download consigo acessar documentos se eu incluir documentos aqui fica totalmente disponível para o cliente também então nesse caso aqui eu vou aceitar ele me obriga a fazer uma assinatura também então ele tinha a opção de tanto desenhar como escrever como pegar de uma imagem já existente então foi aceito essa estimativa agora então agora estou no lado do financeiro eu vou recarregar a página para mostrar para vocês que automaticamente quando o cliente aceita ele já é aceite diretamente no sistema então ele mostra aqui que foi aceito e que o cliente visualizou essa estimativa no horário x também então a gente consegue ter acesso se o cliente acessar a minha estimativa e não tomar nenhuma ação eu consigo visualizar também então agora que o meu cliente ele deu um aceite deu positivo para mim nesse orçamento eu já posso converter para fatura então convertendo para fatura nós temos todas as informações de fatura que são totalmente personalizáveis também esses aqui são diversos campos que a gente criou aqui então o item que eu inseri anteriormente ele está aqui também está aqui com quantidade o valor que eu inseri e todos os dados adicionais também que eu posso inserir então eu vou salvar como rascunho eu posso selecionar aqui alguns gateways de pagamento nós temos o mercado pago o Paypal que são integrações nativas no sistema então automaticamente se você entrar nos Obooks e configurar isso você vai ter disponível a partir da sua conta esses meios de pagamento para o seu cliente realizar o pagamento 100% online então eu vou salvar como rascunho essa fatura bom eu posso anexar documentos essa fatura e ficar disponível para o meu cliente então por exemplo se eu emitir um boleto eu posso vir aqui e anexar mas agora vamos pensar de um cenário ideal eu tenho meu faturamento nos Obooks eu quero emitir meu boleto a partir dos Obooks e quero disponibilizar para o meu cliente também eu quero manter isso totalmente automatizado isso é possível na nossa plataforma então a gente por meio de botões a gente realiza emissão de boleto emissão de nota fiscal baixa no boleto também cancelamentos enfim a gente consegue fazer tudo isso diretamente nos Obooks então eu não preciso sair no sistema entrar em outro para realizar uma ação isso tudo é totalmente integrado sempre garantindo a não perca de dados a gente sempre consegue manter e registrar tudo que é necessário então eu vou pegar aqui uma fatura teste para o meu cliente que eu tinha criado anteriormente para vocês aqui essa fatura eu tenho um PDF associado então se eu vier aqui na parte do cliente e acessar as faturas pendentes eu consigo visualizar as faturas que eu tenho então se eu acessar essa fatura eu consigo visualizar por exemplo se eu emitir o boleto e a minha nota fiscal por dentro do sistema nos Obooks a partir das integrações que a gente realiza eu consigo disponibilizar para o meu cliente automaticamente então eu envio o e-mail da fatura por exemplo como eu enviei da estimativa eu envio para o meu cliente ele acessa ele entra aqui consegue visualizar e analisar todos os dados e consegue ainda abrir os boletos gerados a nota fiscal gerada também essas aqui são notas testes que eu coloquei aqui para mostrar para vocês mas isso é totalmente configurável a gente consegue automatizar para o seu cliente então a gente gerando o faturamento a emissão de nota fiscal e boleto a partir dos Obooks nós centralizamos todas as informações de cobrança da nossa empresa nós apuramos os dados de de alíquotas por exemplo na emissão de nota fiscal a gente armazena tudo isso na fatura e consegue gerar relatórios a partir disso tá então é e além de gerar relatórios a gente disponibiliza para o cliente como eu mostrei agora e ele tem acesso a tudo isso tá opa bom saindo um pouco agora da parte de vendas eu tenho a parte de compras também que seria o meu lado com o fornecedor então do mesmo modo que eu tenho meus clientes em vendas eu tenho os fornecedores em compras tá então eu posso fazer minhas cobranças que seriam como as faturas para o cliente eu tenho a cobrança para o meu fornecedor então eu tenho o controle das datas de vencimento das minhas cobranças para realmente não ter aquele descuido né de acordo com as datas pré-definidas então eu posso gerar avisos em cima dessas datas então se eu coloco aqui a data de vencimento dessa minha cobrança para o dia 19 eu posso gerar avisos eu posso configurar isso automatizar lembretes que me digam por exemplo um dia antes da data de vencimento eu quero receber um e-mail que me informe me alerte e eu tenho essa cobrança pendente isso é possível aqui a gente consegue automatizar grande parte eu diria que toda a parte de avisos a gente consegue configurar aqui tá com base nos dados que nós temos disponíveis então a gente configura uma data de início uma data de vencimento para essa cobrança consegue gerar avisos para que nada se perca tá então a gente consegue visualizar também os pagamentos efetuados pela minha empresa as minhas despesas eu posso também cadastrar elas aqui tá então eu faço cadastro da minha empresa da minha despesa desculpa tá e pode ver que aqui eu tenho uma conta de despesa essa conta é referente ao plano de contas tá então como eu falei a gente categoriza tudo a partir do plano de contas e também se a sua empresa utiliza o centro de custo o centro de custo que é algo muito utilizado para categorização também tá então a gente consegue cadastrar aqui o centro de custos e sempre separar todas as nossas transações ou até mesmo produtos por centro de custo tá vai com a necessidade do cliente mas a gente consegue configurar tudo isso e gerar relatório em cima tá então aqui por exemplo se eu fosse associar um centro de custo eu configurei 3 aqui só para demonstrar para vocês então eu consigo associar salvar selecionar uma conta financeira que eu configurei lá no meu gráfico de contas que eu mostrei para vocês anteriormente tá associar um cliente se for necessário nesse caso não é colocar um valor imposto também eu posso configurar previamente tá posso salvar e pronto eu categorizei minha despesa com a minha base já pré-definida tá então se eu voltar agora no painel eu já vou ter algumas informações a mais tá então conforme eu vou alimentando a plataforma com meus dados da empresa e vou alimentando também com transações sempre categorizadas de acordo com meus dados eu consigo gerar todo o tipo de relatório então o total é receber o total é apagar que eu falei para vocês anteriormente e além desse painel que a gente visualizou a gente também tem a aba de relatórios então a aba de relatórios usou o books ele já disponibiliza para a gente automaticamente toda a parte toda a parte de relatórios aqui tá então pelos mais diversos módulos nós temos diversos relatórios tá algo que eu não sei para vocês mas que eu comentei anteriormente é por exemplo eu falei sobre os orçamentos você realizar um orçamento para a sua empresa aqui a gente tem uma parte justamente para isso que é a parte de orçamentos aqui em contador tá então eu consigo criar um orçamento tá de modo geral então vou acessar um já criado eu consigo colocar os valores tá para o meu orçamento anual e consigo posterior a isso aqui no caso é de 2019 então já passou 2019 eu consigo ter a opção de exibir o orçamento versus os dados reais que aconteceram nesse período então eu defini aqui um planejamento um orçamento de modo geral para cada conta financeira que eu cadastrei anteriormente né e depois disso eu consigo exibir o comparativo entre o real e o orçamento tá então clicando aqui só esperar carregar nós temos todo o plano de conta está desconfigurado com o valor orçado eu preenchi só algumas para mostrar para vocês mas pode ver aqui então nós temos nós temos o orçamento o real e o acima do orçamento então a gente consegue visualizar também a porcentagem em cada conta de acordo com o orçado e o real tá isso é muito interessante possibilita a gente de fazer análises super aprofundadas tá então a gente consegue além disso é é só deixa eu visualizar aqui a gente consegue realizar análises super aprofundadas a partir desses dados que a gente tem é simplesmente com é o alimento do sistema o sistema ele proporciona tudo isso para a gente basta a gente alimentar de acordo com as ocorrências da nossa empresa tá então a gente também tem o lucro e perda que seria o nosso DRE tá pra gente fazer a análise aí nós temos também o agendamento de relatórios então se todo final de mês você manda pra sua contabilidade um relatório você pode agendar isso uma única vez e fazer isso automaticamente todos os meses sem nem se preocupar então a gente tem aqui o relatório do agendamento a gente pode fazer é citar aqui qual que é a frequência desse relatório tá se é semanal se é diariamente se é mensal ou trimestral ou anual eu consigo configurar pra fazer isso automaticamente tá e falando em recorrência nós temos aqui as faturas periódicas tá então por exemplo se eu sou uma empresa que vende serviços tá e esses serviços eles são é eles são mensais eu posso configurar um perfil que a gente chama aqui em faturas periódicas então eu vou preencher aqui um perfil como se fosse uma fatura mesmo então eu faço uma venda pro meu cliente de um serviço que ele ele perdura por um ano eu consigo e ele vai sempre manter o mesmo preço aqui então eu consigo colocar o produto né o serviço aqui no caso definir é o valor que eu vou cobrar por mês e consigo ainda definir quando que vai começar quando que vai terminar esse ciclo que a gente chama ou se ele nunca expira se é algo que é recorrente e vai do cliente cancelar pra ter essa esse esse cancelamento né dessa fatura tá então eu consigo colocar tudo isso e por exemplo se eu coloquei aqui que começa no dia 17 do 2 seria hoje né então ele vai ter a primeira fatura do meu cliente hoje e todo dia 17 ele vai gerar automaticamente essa fatura então além de gerar a fatura automaticamente a gente tem a possibilidade de configurar a emissão de notas fiscais e boletos automaticamente então se eu configuro aqui o meu serviço prestado pro cliente X e coloco os dados de nota fiscal e boleto eu posso fazer com que todo mês seja emitido nota fiscal boleto pro meu cliente que isso seja disponibilizado pra ele no portal que eu mostrei pra vocês automaticamente e consigo definir ainda avisos pra ele então todo dia 17 vai chegar o e-mail pra ele informando que foi gerada uma nova fatura com a cobrança do boleto que já tá emitido também automaticamente pela ferramenta então o que que eu fiquei de trabalho aqui manual eu fiquei com o trabalho de entrar no meu painel visualizar o que eu tenho a receber ver o que eu tenho atualmente aqui o que eu tenho atrasado pra evitar as inadimplências dos clientes eu consigo visualizar aqui todas as faturas que temos pendentes de pagamento então além de visualizar de modo geral eu posso entrar na minha transação e ver os dados de tudo que tem a ser cobrado aqui desse meu cliente beleza então voltando pra parte de relatórios nós temos aqui o fluxo de caixa que eu mostrei pra vocês anteriormente só que nessa exibição de lista também tá e só pra reforçar aqui pra vocês todos esses relatórios eu posso simplesmente configurar um agendamento e enviar pra minha contabilidade todo final de mês automaticamente sem eu mexer um dedo aqui eu configuro uma vez e isso é disparado todo mês para minha contabilidade fazer a análise e me retornar né então como eu falei a gente emite nota fiscal e boleto automaticamente mas deve surgir a questão de onde isso é armazenado então no Zorro Books a gente tem uma parte que é justamente para os documentos da empresa então se a gente vir aqui na aba de documentos eu vou ter aqui todos os documentos tá que eu gerei em cima de cada fatura então nessa visualização aqui eu consigo ver qual a data desse documento aqui que ele está associado então se eu emito aqui um boleto eu consigo visualizar a fatura que ele está associado e consigo visualizar ainda se essa fatura foi paga por exemplo e se não foi paga eu posso simplesmente clicar em um botão que vai disparar um e-mail para o meu cliente falando sobre essa fatura ok bom pessoal de modo geral seria isso o Zorro Books ele contempla todo o processo financeiro desde orçamento faturamento cobrança análise de dados e ainda automatização de com processos de vendas então a gente tem o Zorro CRM e as mais diversas outras plataformas que a gente consegue configurar a integração então se eu tenho um CRM que eu realizo a venda e quero gerar o faturamento a partir do que foi vendido nós temos aqui uma pia aberta que a gente possibilita a gente de integrar com toda essa parte de vendas então nada se perde como eu comentei aqui para vocês Gabriel maravilha tem uma chuva de perguntas aqui vamos lá assim que é bom eu tenho respondido algumas aqui no chat mas acho que é legal compartilhar o Guilherme ele está perguntando o seguinte que ele tem uma empresa de serviço e ele queria dentro da fatura dele dividir entre locação de equipamento serviço dividir os itens que tem ali dentro e enviar uma única nota e um único boleto mensalmente para esse cliente com todos os itens inscritos na fatura isso é possível através do Robux? com certeza a nossa ferramenta ela suporta justamente isso então a gente entende que pode haver essas circunstâncias e a gente tem a categorização por exemplo do seu centro de custo e seu plano de contas em cada item e eu acho que é justamente isso que ele está comentando então ele consegue categorizar isso em cada item e gerar uma única fatura com todos esses itens e configurar uma recorrência como eu falei um perfil recorrente que vai enviar isso para o cliente todo mês gerando a fatura junto com o boleto e a nota fiscal também legal eu vou pular agora lá para o final que a Cris vamos ver aqui a Cristiane ela está perguntando o seguinte me parece que ela emite a nota fiscal depois que o cliente paga isso é muito comum acontecer então emite o boleto faz a cobrança e ela está perguntando o seguinte se ela precisa emitir manualmente a nota depois por dentro do Bux ou se é possível a partir da baixa do pagamento o Bux fazer essa emissão automática da nota bom por nós temos suporte total com a API de boleto a gente consegue entender essa baixa esse pagamento do boleto e gerar gatilhos então a gente entra novamente naquela parte de automatização então a partir do momento que foi pago o boleto eu consigo gerar um gatilho para o meu sistema que entende que foi pago e aí sim emite a nota fiscal então sim é possível a gente realizar essa integração a partir do pagamento legal aí entra mais uma pergunta referente ao boleto esse boleto é integrado a um gator ou ele é integrado direto ao banco é direto ao banco legal e sendo direto ao banco Gabriel eu preciso fazer uma remessa desse para o banco reconhecer ou o Bux faz isso de forma automática o Bux faz isso automaticamente então o Bux ele integra com a plataforma de boletos que é a Boleto Cloud e a Boleto Cloud é quem faz esse serviço então a gente realiza a integração e tem toda a informação centralizada dentro do Bux tanto de cobrança como as demais que eu comentei para vocês legal então a conciliação do pagamento é automático também automático então a gente pode ainda gerar avisos por exemplo se o meu cliente ele pagou e eu tenho essa baixa automática eu posso gerar um aviso para o meu e-mail informando que o cliente se realizou o pagamento e eu posso já diretamente acessar o sistema e verificar isso também legal o Ivan está perguntando o seguinte se ele consegue ter preços diferentes do mesmo produto para diversos tipos de clientes com certeza a gente tem uma parte que é justamente dedicada para isso que a gente chama de lista de preço então eu posso definir critérios para o meu cliente entrar nessa lista de preço então se o meu cliente ele tem mais de 20 funcionários eu quero que ele tenha um desconto de 10% ou um acréscimo de 10% até no valor do meu produto então a gente consegue realizar isso automaticamente também a partir dessa configuração ou ainda se eu entrar no cadastro do meu cliente eu posso atribuir para ele uma lista de preço que vai subir 20% do produto legal agora do Bruno o Bruno está perguntando o seguinte nota de compra se eu consigo fazer importação de nota de compra para dentro do Zorro Books sim os Zorro Books a gente consegue fazer todo esse controle e apuração dos resultados então pensando nisso a gente configura a parte de compra também então o seu fornecedor ele realiza a emissão da nota você recebe e faz esse cadastro dentro do Zorro Books e assim você pode ter o seu controle mensal e anual a partir dessas transações também categorizadas dentro do Zorro Books então a gente tem a entrada da nota também legal a importação de por exemplo conciliação bancária como que eu faço a conciliação bancária diária ou semanal enfim cada empresa vai ter uma rotina para poder medir o que tem na conta o que tem de movimentação na conta e o que tem de movimentação nos Zorro Books é a gente tem algumas integrações com alguns bancos por exemplo algo que os bancos disponibilizam para a gente aqui é o envio automático dos débitos para um e-mail que o Zorro Books recebe identifica e classifica já a despesa então você pode configurar isso no seu banco diariamente enviar um e-mail para o Zorro Books com tudo que foi cadastrado e isso sobe automaticamente nos Zorro Books e você pode fazer aquela categorização de contas centro de custo para cada uma dessas despesas cada um desses débitos legal vamos lá tem bastante coisa aqui a sua tela não está aparecendo para o Guilherme para mim está aparecendo tranquilo aqui eu acho que se ele atualizar lá funciona aqui o Ivan está perguntando se o sistema ele cabe multi empresas aí depois ele melhorou adicionou mais um item aqui que ele tem uma matriz e várias filiais sim recentemente a gente o Zorro Books ele lançou essa atualização para suporte as empresas que tem a sua matriz e diversas filiais então a gente tem um modo que é justamente preparado para isso então a gente cadastra todas as empresas a matriz e suas filiais e dentro de cada transação a gente consegue classificar essa é uma fatura para a minha matriz essa para a minha filial X essa para a minha filial Y e gerar os relatórios filtrados por filial por exemplo então a gente consegue fazer essa gestão de multi empresas dentro do Zorro Books sim legal e também é possível integrar cada filial com um sistema de nota fiscal diferente uma prefeitura diferente sim é possível legal vamos lá a Cristiane ela ainda ficou com dúvida aqui ela queria ver como que ela configura na hora de gerar uma fatura que a nota fiscal ela vai ser manual ou automática na geração da fatura ou o boleto ser manual automático na hora de gerar a fatura existe uma configuração que a gente possa ver isso? como eu falei isso é totalmente personalizável então se a Cristiane ela tem a preferência de por exemplo eu quero ter um campo de seleção que eu posso selecionar se eu quero que seja manual ou recorrente então a gente cria esse campo com essas opções e ela teria toda a autonomia para escolher se seria recorrente ou automático essa recorrência ou não então isso tudo vai muito da preferência e do processo que o cliente tem Cristiane eu acho eu acho que se você fez a implementação com a gente aqui você tem esse gatilho provavelmente numa lista de de drop down que é enviar a fatura ou enviar a fatura manual provavelmente você tem isso no seu no seu módulo o Leonardo está perguntando se tem alguma integração que recebe a geração de contas a pagar automático recebimento de nota fiscal para geração de contas a pagar automático a gente pode fazer importação nesse caso você exporta e precisamente coloca isso para o Zorro se ele entende de acordo com os campos que você tem lá dentro informações para receber também essas importações elas são feitas via XML você pode escolher a gente tem alguns modelos de planilha como CSV TLS enfim TSV Ivan está perguntando se ele consegue gerar pedidos de compra baseado em vendas então seria uma gestão de inventário se ele consegue ver o que foi vendido e fazer a compra do do que foi vendido uma gestão de compras consegue sim no momento que ele está cadastrando uma fatura por exemplo se ele não tem estoque no produto o produto está com apenas um estoque ele pode definir isso também que se ele está com ele pode definir um piso de estoque por exemplo se ele está com 20 produtos no estoque ele quer não pode mais vender agora porque pode causar prejuízos para a empresa ele pode configurar isso ou até mesmo durante a transação se ele colocar um item que tem um estoque ele vai conseguir visualizar isso também e gerar a hora de compra a partir disso em apenas dois cliques o Luiz está perguntando aqui boa tarde sistema tem alguma integração com o recebimento de nota fiscal de forma automática e já geraram uma conta a pagar foi a mesma pergunta do Leonardo mas aí ele estende um pouquinho a pergunta aqui a partir de uma confirmação de entrega então isso é feito a partir de duas formas ou integração com o sistema que vai validar a entrega dele ou um gatilho manual ali dentro do sistema também talvez o Gerson ele tem uma agência de viagem ele está perguntando o seguinte Gabriel se ele consegue cadastrar a venda uma venda onde eu recebo comissão de um fornecedor então ele quer cadastrar uma venda mas ele não vai receber o valor total ele vai receber uma parcela dessa venda que é a comissão do fornecedor dele a gente consegue fazer isso também a gente consegue configurar uma porcentagem que sai do seu bolso e vai para outra pessoa uma comissão mesmo a gente consegue configurar isso também a gente tem um módulo também preparado para receber esse tipo de informação algumas integrações controle de estoque você tem alguma integração com controle de estoque que o Luiz está perguntando aqui é o Zorro Book você tem uma API super documentada então fica bem fácil acesso para você se você já tem um sistema de estoque que é só integrar você tem essa possibilidade também mas nós temos a nossa ferramenta de controle de estoque que seria o Zorro Inventory que é integrado nativamente com o Zorro Book então com apenas um clique você integra os dois sistemas e tem informação de estoque sempre que necessário também para fazer o seu controle tem uma outra pergunta do começo e essa é minha que na verdade é uma dúvida que alguns clientes trazem para a gente aqui integrações sobre integração os produtos do Zorro Books eles aparecem para os vendedores no Zorro CRM e se eu executo uma venda no Zorro CRM se ela automaticamente vai para faturamento dentro do Zorro Books é então ultimamente a gente trabalhou bastante nisso e a gente desenvolveu uma integração entre o CRM e o Books para que gere o faturamento automático com apenas um botão com um clique em um botão o sistema o que ele faz ele identifica tudo que foi vendido por quanto foi vendido se foi acordado também uma data todas as informações naquela venda a gente consegue captar e levar para o faturamento também com apenas um clique show Paloma a Paloma está perguntando o seguinte que ela também é uma empresa de prestação de serviço e ela cobra uma porcentagem sobre o investimento ou utilização do serviço dela se é possível um cálculo em porcentagem referente a um serviço tipo colocar um valor investido ela vai investir um X e adicionar mais um X de porcentagem para ela fazer a cobrança esses são casos bem específicos a gente consegue configurar no sistema de acordo com esses parâmetros que a Paloma comentou então vai bastante também o mapeamento que a gente pode ter com a Paloma identificar ali todas as variáveis dela e simplesmente espelhar isso no sistema para que ele atenda a essas necessidades vamos lá tem bastante perguntas aqui ainda a gente tem mais sete minutinhos aqui legal Luiz está perguntando aqui sobre a pergunta do Guilherme podemos entender que quando geramos uma fatura que temos nota fiscal e recibo conseguiremos gerar apenas um boleto correto? enviaremos a nota fiscal recibo o boleto excriminando todos Luiz a sua pergunta é quando eu gero um recibo dentro da ferramenta a gente chama de invoice ou pode ser o recibo também uma fatura que é um documento que traz ali os itens que você negociou e está cobrando do seu cliente automaticamente você envia nota e boleto você não precisa executar mais ação nenhuma o boleto e a nota já vão juntos se vier dentro da Cristiane que perguntou mas ela fatura ela envia nota só depois que o boleto é liquidado então pode-se criar uma automação para que a nota fiscal seja emitida após a liquidação do boleto ali então são caminhos são fluxos que você define na hora de configurar a ferramenta certo Gabriel? isso a gente fala aqui de um padrão mas a gente sabe que todos esses processos eles variam bastante de empresa para empresa até mesmo a ordem de envio de cada documento então a gente apenas capta tudo isso mas os processos documentos eles acabam sendo o mesmo então a gente só altera as ordens para que se adeque ao seu negócio mas isso é totalmente personalizável então quanto a isso não teria nenhuma preocupação não legal o Digo Digo Hulk ele está dizendo que perdeu o comecinho aqui e ele está questionando como que faz a emissão de nota fiscal e boleto por dentro do CRM Digo então assim a nota fiscal a gente integra com 90% das prefeituras do Brasil então tem que ver 10% das prefeituras não então se você precisar precisa consultar o Gabriel ou o nosso time de vendas aqui eles conseguem orientar para ver se as prefeituras que você precisa estão integradas e o boleto também ele integra com todos os bancos comerciais e algumas algumas cooperativas de crédito então também na hora que você for integrar se você tem alguma cooperativa de crédito você precisa validar com o nosso time comercial aqui para ver se integra os Ourobooks tem integração com o RP quem que perguntou Júnior o Júnior os Ourobooks ele na essência dele ele é uma parte de gestão financeira mas se você precisar integrar como o Gabriel falou as APIs são abertas são bem robustas as APIs do Ourobooks e ele consegue integrar com diversos tipos de softwares inclusive com o seu RP agora precisa consultar o seu RP para ver se eles tem uma API que ligue com os Ourobooks alguns que a gente sabe que conecta o OMNI a gente já conectou a TOTOS já conectamos enfim tem diversos diversos RP que a gente já conseguiu fazer integração ali e com sucesso tá o Diego também está falando aqui que até agora não dava para fazer multi empresas digo é um recurso novo tá é lançamento agora 2021 é um recurso que você consegue fazer a matriz de diversas filiais você consegue fazer isso por marcas dentro do grupo por vários CNPJs é isso é isso é algo que a gente solicitou bastante e finalmente foi implementado então a gente já tem esse total suporte para as empresas que possuem suas filiais também legal Guilherme está perguntando integração com SPC ou Serasa né no Zorro CRM a gente tem essa integração então a gente apenas medir esforço para trazer isso para os Zorro Books tá mas eu prefiro não te dar uma resposta agora 100% afirmativa vale a gente levar para a análise e retornar para você se for do seu interesse mas a gente acredita que sim Guilherme então SPC ou Serasa o Serasa é o que a gente tem integrado o SPC a gente não tem integração e para levar para o Books é só uma questão de adaptação da API ali é possível colocar o cliente em protesto junto ao banco é possível protestar um cliente que não pagou uma conta Gabriel olha a gente é outro caso que a gente teria que levar para a análise para dar uma resposta mais assertiva mas como está dentro do mesmo processo a gente acredita que também que haja essa possibilidade que vale a gente se aprofundar e analisar para dar uma resposta Guilherme só uma ajuda recentemente a gente fez uma negociação e isso é uma negociação com o banco quando o boleto ele não é pago você pode junto com o banco definir que esse boleto automaticamente vai para protesto o o o o o o ele faz a remessa automática então ele registra já de forma simultânea todos os boletos no banco e aí a sua negociação no banco se mandar que ele seja protestado ele vai protestar tá e o Guilherme também pergunta quais as prefeituras integradas então a gente tem uma lista aqui e a gente pode compartilhar com você Guilherme é como o Caber falou são 90% das prefeituras então se a gente fosse falar uma por uma agora é como cada prefeitura um sistema diferente de emissão de nota fiscal então esse é um trabalho que ele é atualizado constantemente tá então existe prefeituras que estão mudando o sistema então a gente não tem essa integração a gente acaba perdendo a integração da prefeitura que mudou o sistema outras que ainda estão integrando tá então essa é uma uma lista que ela muda sempre mas a gente tem uma lista que a gente pode compartilhar com você sim pessoal a gente chegou 15 horas pontualmente semana que vem a gente continua falando sobre gestão financeira com o Rafael Campos ele é um consultor que ajuda CRM7 aqui na parte da demanda financeira contas a pagar e a receber a gente vai falar sobre fluxo de caixa sobre centro de custo não muito voltado a ferramenta a gente vai falar um pouco mais voltado para a gestão em si então na próxima quarta-feira às 14 horas a gente fala sobre volta na parte financeira e na outra semana a gente vai falar sobre controladoria e parte fiscal com o Stephanie Ama meu irmão e vai trazer um pouquinho dessa visão de gestão em gestão corporativa a partir da visão de controladoria Gabriel cara mais uma vez muito obrigado bom eu que agradeço a atenção de vocês a gente sabe que o tempo de todo mundo aqui é precioso então a gente agradece a preferência de vocês está